E aí meus amigos, estou mostrando aqui mais um trecho aqui da nossa viagem do Nordeste a São Paulo E o trecho que a gente vai mostrar aqui agora é o trecho do Jorrinho Distrito do Jorrinho, eu acho que aqui faz parte da cidade de Tucano, é um distrito O pessoal fala que aqui no Jorrinho tem muita comida boa, comida nordestina Tem vários tipos de comida nordestina aqui no Jorrinho, tem um balneário aqui O pessoal fica, muita gente que viaja, às vezes passa por aqui para comer uma comida nordestina O pessoal fala que tem bode aqui, bode, buchada, galinha caipira E aqui sempre que a gente passa aqui, a gente vê o pessoal aqui, próximo aqui da ponte desse rio Tem um balneáriozinho, tem umas piscinas, uns chafariz, o pessoal fica tomando banho e comendo aí as comidas nordestinas Tem bastante lanchonete ali embaixo, restaurante Eu não sei se tem pousada também Aqui tem um rio, nem sei qual é o nome desse rio que passa aqui no Jorrinho Se é o mesmo nome do povoado, se é o rio Jorrinho Sempre passo por aqui, mas nunca prestei atenção no nome desse rio Só sei que o nome do povoado é Jorrinho E tem um balneário ali que fica lotado de gente O pessoal comenta muito aí que aí tem buchada, tem carne de bode Tem muita comida nordestina aí Galinha caipira Tudo que você imaginar aí tem E a maioria do povo, uma boa parte do povo que viaja para o nordeste gosta de parar aí Para saborear essas comidas, né Principalmente quem passa num horário de almoço Eu tô passando agora que é duas e meia da tarde Tô no sentido São Paulo Tô vindo do Ceará, né Ali próximo a Fortaleza, cidade de Beberi Tô indo pra São Paulo Tô me passando aqui agora no distrito do Jorrinho Na vinda eu passei aqui, ainda tava escuro Que eu dormi em Serrinha Eu saí um pouco Antes do dia amanhecer Era umas três e meia pra quatro horas da manhã Eu passei aqui e ainda tava escuro ainda Agora na volta eu tô passando é duas e meia da tarde Saí de casa hoje lá da casa da minha mãe era quatro horas da manhã Agora Às duas e meia da tarde nós rodamos Oitocentos e noventa km A rodovia até que tava boa nesse trecho aí pra trás Não tinha muito trânsito de caminhão Apareceu uns caminhão mais depois que a gente chegou aqui no Passou a divisa ali da Bahia com o Pernambuco Aí Tem um pouco mais de movimento E eu acredito que daqui pra frente a tendência é aumentar mais E vai Se aproximando aqui de Feira de Santana E depois que passar Feira de Santana aí O negócio aperta de caminhão Mas nós vamos tranquilo aqui Com fé em Deus vai Tá tudo certo nessa viagem Agora dá pra perceber que tem bem mais movimento do que A parte da manhã Acho que nem sei pelo fato de ser a parte da manhã Porque aqui nessa região Depois que passa ali Salgueira Aí o trânsito já aumenta Porque aí já vem o Todo o movimento Do Pernambuco, né? Da Paraíba Já tudo Aqui da própria Bahia já, né? Já Mistura com os que já vem lá de cima De Fortaleza Aí aumenta o O volume de De carro e de caminhão E pra acabar de ajeitar A estrada Toda cheia de Ondulação Cheia de buraco Aí é assim mesmo Tem que ter paciência Senão não vai não Beleza, pessoal? Só pra Registrar aí mais um Trecho aí da nossa Aventura, né? Aventura, nossa viagem Saímos de São Paulo Dia 25 de dezembro Rodamos três dias Pra poder chegar lá no No interior lá Que a minha mãe mora E hoje, dia 21 A gente saiu Quatro horas da manhã E Tamo passando por aqui agora Vou encerrar esse vídeo por aqui Mas Na frente a gente volta A fazer outros vídeos Abraço E tudo de bom pra vocês Fiquem todos com Deus